Gente, um outro assunto que repercutiu bastante foi a entrevista do juiz Marcelo Bretas à TV Globo. Após visitar o Vaticano, o magistrado afirmou que não pode levar uma vida normal no Rio por causa das ameaças que sofre desde que assumiu a Lava Jato no Estado. Questionado se pretende deixar o Rio, Bretas admitiu a possibilidade por questões de segurança. Ele chegou a receber três ameaças de morte em uma semana que estão sendo investigadas pela PF. Bretas foi responsável por decretar as prisões de agentes públicos e empresários envolvidos com a corrupção no Rio, entre eles o governador Sérgio Cabral, o ex-governador. Os dois, aliás, protagonizaram discussões ásperas este ano, como aquela da joalheria da família de Marcelo Bretas. A PF suspeita que mesmo preso, o PMDBista teria financiado a montagem de dossiês contra o magistrado. O Cabral nega essa acusação. Ô Denise, como é esse tema com você? O que você achou dessa entrevista do Bretas? Ah, eu acho que é preocupante se isso daí tiver, por verdade, mesmo as ameaças que ele... Ele falou que você só consegue ir na praia se ele sair do Rio de Janeiro. Isso, sair do Rio de Janeiro. Então não é só a montagem de dossiê, ele sofre um risco físico mesmo, né? É uma ameaça muito mais séria. E isso mostra o tipo de criminalidade que envolve essa situação, que não seria apenas corrupção. Se realmente o juiz está sendo ameaçado, a vida dele, a família, a coisa vai muito além disso. E nós já tivemos envolvidos nesse caso, também liberados pela justiça. Eu acho que isso dá maior fragilidade ainda para o juiz que está numa situação como essa, né? Vera? Eu acho ruim esse tipo de declaração. Me parece uma coisa meio tentativa de virar celebridade. Se ele está sob ameaça, e realmente acredito até que ele esteja, pois isso está sendo investigado, reforça a segurança, doutor Bretas. Se preserve justamente evitando esse tipo de declaração, evitando aparecer comendo pipoca, por exemplo, em sessão de cinema, né? Que é um lugar meio visado, se o senhor estiver sofrendo ameaças. Fique em casa, se recolha, fale nos autos. Eu acho que o juiz tem de falar nos autos, Patrick, né? Nesse aspecto... Pô, a Suprema Corte podia ouvir alguns... Juízes de primeira instância e da Suprema Corte deveriam falar nos autos. Eu acho que está um pouco exagerada essa transformação de juízes em heróis. O filme da Lava Jato contribuiu um pouco para isso. Esse clima geral da Lava Jato contribuiu um pouco para isso. Esse juiz agora pegou essa mania de ficar postando versículo no Twitter, falando em Deus. Não vejo como isso possa combinar com a atividade de um magistrado. E não vejo por que alguém que está sendo ameaçado coloque um letreiro na cabeça falando disso. Não faz sentido. É contraproducente até para a sua própria segurança. O melhor é ele reforçar a sua segurança e se preservar. Porque ele está fazendo um ótimo trabalho aí sim nos autos, naquilo que lhe cabe, que é investigar esse esquema criminoso e bizarro de corrupção no Rio de Janeiro. Ele está fazendo um trabalho memorável, digno de todos os elogios e aplausos do país. Ele pode ser aplaudido naquilo que lhe cabe sem precisar ir para a ribalta. O que você acha, Zé Maria? Olha, Patrick, ser juiz no Brasil é uma posição vulnerável e muito perigosa. Muito perigosa. Eu conheço casos que chegam aqui em Brasília de juízes que moram, literalmente moram no fórum. Conheço casos de juízes que chegam em certos lugares, principalmente fronteira, que não saem nem na rua e moram dentro de casas fortificadas e 24 horas por dia cercado de segurança. Um conhecido meu aqui, que é juiz federal, foi para a fronteira quando chegou, veio o policial federal e entregou para ele duas pistolas e um colete à prova de bala e disse Doutor, o senhor, de jeito nenhum, não deixe de usar isso o dia inteiro, fique atento e não saia nas ruas. Isso para um juiz de fronteira, né? E num caso desse aí, a gente vê que ele prega contra a sua própria segurança, porque normas de segurança, inclusive da Polícia Federal, indicam que uma pessoa ameaçada não pode sair por aí falando que está ameaçada porque exatamente aumenta a ameaça. Não pode dizer que está sob proteção porque isso fomenta ainda mais a possibilidade de ameaças que podem, inclusive, tumultuar o processo de investigação. Então está tudo errado, o Brasil precisa repensar esta convivência com a nova criminalidade, porque o crime antigamente era muito longe do juiz. Agora não, o crime é ali muito próximo do juiz, são pessoas que frequentam os mesmos lugares dos juízes. Então eu acho que é uma situação muito problemática e os juízes brasileiros estão mesmo na mira. E o crime organizado está cada vez mais organizado e isso é muito perigoso, principalmente para procuradores e juízes. Então é uma ameaça séria e que deve ser levada de uma maneira muito pesada para evitar que aconteçam tragédias. Porque quem atira em um juiz, quem atira em um procurador está, na verdade, atingindo o Estado, todos nós, porque eles agem em nome do Estado. Se algum juiz não está fazendo assim, que deve ser processado. Mas eles representam a força do Estado. Então isso é muito perigoso e eu acho isso seríssimo. Ameaçar um juiz, para mim, é um crime, assim, da maior seriedade que é ameaçar, chantagear e sequestrar o próprio Estado, né? Então eu acho que é uma situação perigosa e que deve ser levada, sim, muito a sério. Naquela conversa dele com o Cabral, o Cabral efetivamente fez uma ameaça velada a ele. Então há uma realidade nisso, aquela história do dossiê, das familiares dele envolvidos com joias, que não eram exatamente joias. Então tem uma certa ameaça do Cabral contra ele. Talvez falar é uma forma até dele escancarar essa situação, caso venha a acontecer alguma coisa. Eu acho que pode ter isso, além de chamar atenção que não é o procedimento adequado, mas tem essa preocupação. Eu acho que pode estar sendo motivado por isso também.